Quer ver ela ficar toda molhadinha? Chega no ouvido dela e fala assim, DJ Nicão vai tocar hoje, tá? Vamos que vamos família, dando início aí ao podcast 011, valeu? Muito desculpa aí a demora, mas tá na pista família, compartilha com geral, manda pra geral, marca lá no Instagram, lá vou repostar de todo mundo, valeu? E vamos de pouco papo e muita música, valeu? Esse é podcast 11 e só tá começando, aumenta, vem! Cê é só capixaba, mulher! Vai começar, vai começar, vai começar, tiquetá, 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 tiquetá E aí DJ Nicão, é você que ela tanto procura nesse oposto, tu tá foda É por isso que eu falo, que tentar é mole, difícil é conseguir parar o trem, cê ligou? Abre o espaço que o cara chegou, eu sou capixaba, pô O DJ Nicão é um moleque preparado Sem lima e sem gracinha, gostar pra pouco papo Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Ela pia no problema, sabe que o homem é brabo Não tô nem lidando se ela é lá do outro lado Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Ela pia no problema, sabe que o homem é brabo Não tô nem lidando se ela é lá do outro lado Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Meu meiota não nega fogo, isso que me aguarda Se tentar pegar, o Nicão é muita bala Tem uma sintonia do bico dando rajada Então avisa nessa porra que acabou a palhaça Oi, destravo, meiota, o famoso fura-lata Cerca o quadrado só com o pitbull de raça Oi, destravo, meiota, aí dá uma rajada Ordem da favela é bichada Oi, destravo, meiota, o famoso fura-lata Cerca o quadrado só com o pitbull de raça Oi, destravo, meiota, aí dá uma rajada Ordem da favela é deixar a Alemão sentar O que gosta é pôr de catch-1 Agora eu tô com o Matheus É trova de guri, trova de ganhares Puzui, puzui É bela, fica toda molhadinha Chega no ouvido dela e fala assim DJ Nicão vai tocar hoje, tá? Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Eu vou passar o cavanhaque Puzui, puzui Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque, tá com a bucetinha O Nicão que tá tocando e ela fica molhadinha O Luquinhas tá tocando E ela fica molhadinha Vou passar o cavanhaque, tá com a bucetinha Puzui, puzui Puzui, puzui Chega novinho vem me botar de perna aberta Puzui, puzui Puzui, puzui Eu vou jogando a minha checa Ai, 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 ai O juiz Vai jogando essa xereca, vai jogando essa xereca, vai jogando essa xereca, vai lá o DJ, vai! Vamos que vamos, vamos que vamos, só por isso, valeu! O Júlio, o Júlio! Prepara a xereca novinha, repicão que vai destacar, prepara a xereca novinha, repicão que vai destacar, taca a pica no xerecão, pica nas picas na xerequinha, taca a pica no xerecão, pica nas picas na xerequinha, taca a pica no xerecão, pica nas picas na xerequinha Taca a pica na novinha, bota ela pra mamar, taca a pica na novinha, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar, vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Taca a pica na novinha, botar ela pra mamar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rembolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rembolar Ô novinha, levadinha, taca a buceta em mim Taca tcheca, tcheca, taca, tcheca, 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 xereca na brinca não para Se ainda não para, ô novinha, soltada, perto da salga, na tarra se agacinha Cantabila das sa secretas, mas também acho que tanto tamo Van da Vinha vem brigando sem dó. Perta do céu, galera tá safada! Perta do céu, cara tá safada! Aha! O heel de cacuru tá ali tá enf Himself! Oitava, tcheca, tcheca, taca, taca xereca na pique não Não conseguiu se controlar, jogo, jogo, bucetão P-p-p-p-passa sarrando, nunicão malvadão Não conseguiu se controlar, jogo, jogo, bucetão P-p-passa sarrando, nunicão malvadão Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Nós vai passar, taca no pilisão turão Nós vai passar, taca no pilisão turão Nós vai passar, taca no pilisão turão Aham, aham, aham vai passar, tacando apenas altura Vai te tacar, vai te tacar, vai te tacar de remetendo Vai te tacar, vai te tacar de remetendo É o que ele sempre diz, pra ele ficar contente É o Jay Christian, valeu o André do CG Casa Feliz Molha Eles passam fazendo arromba, elas passam e jogam na cara Eles passam fazendo arromba, elas passam e jogam na cara Nosso bonde marola, nós só bebe o whisky Anda bem arrumado, só que o roupa de gripe As piranha se perde, quer sentar pro trem bala Ela veio pra torre, fudeu na faixa de casa O Nicão é trem louco, não quer saber de nada Vai dar garpeiro firme, mas patricinha é safada O Nicão é trem louco, não quer saber de nada Vai dar garpeiro firme, mas patricinha é safada O Nicão é trem louco, não quer saber de nada Vai dar garpeiro firme, mas patricinha é safada Patricinha filha da putinha, que gosta de traficante Toma sequência de bang bang, bang bang, bang 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 Bota o da buceta, tirou da buceta Na onda do whisky, bota o da buceta, tirou da buceta Na onda do whisky O Nicão já tá ligado, fumado, aonde baseado O Nicão já é preta a noite inteira Hoje o top que tarado Neta vai mulher, cê tá vai quicando Hoje o top você tá vindo pau, é presa Ela senta gostosa, lavando o pau Com a mão no joelho, lavando o pau Fudendo de frente, lavando o pau Ela senta de volta, lavando o pau Ok, tá Tiny Return He covered Fudendo de frente, lavando o pau Que calabra a própria ela vai no pau E ela senta de puta, lavando o pau Fudendo de frente, lavando o pau Que calabra a própria ela vai no pau E a nets e a compra, lavando o pau A思 Election Então a gente tá assinado Se a copiar é desgraçada, nossa mente é foda Aí ô comédia Aí ô comédia O MC Zóim, cê é foda, vem Ela passou e me avistou traficando lá no morrão Com a camisa do Flamengo, pente de trinta e esparradão Gosta de aventura com os cria, quer se envolver Ela sabe que é o Zóim que porta a XR Viu, o Nicão na pista já ficou toda estigada iPhone glock na cinta, não tá ligando pra nada Mas não vem com papo de namoro, não fica emocionada Mas não vem com papo de namoro, não fica emocionada É só uma foda e rala, é só uma foda e rala Depois de hoje a noite, amanhã tu voltar pra casa É só uma foda e rala, é só uma foda e rala Depois de hoje a noite, amanhã tu voltar pra casa É só uma foda e rala, é só uma foda e rala Depois de hoje a noite, amanhã tu voltar pra casa Ela não pode ver nós de brock, que ela quer jogar na cara É só um pente e rala, é só um pente e rala Agora é só uma foda e rala, é só uma foda e rala Oi, acabou a água, toma baio de leite 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 Ficurinho da favela Toma o bico da viela Toma o bico de mamar Eu sei garotinho da vela Quer trinta? Quer trinta? Quer trinta? Quer trinta? Quer trinta na rajada de grocada Quer trinta? Quer trinta? Quer trinta? Passando no baile fortão Eu esbarrei com a novinha Passando no baile fortão Eu esbarrei com a novinha Olha tropas, olha tropas de granada Olha tropas de bustoa É piranhagem todo dia, é sacanagem toda hora Oba, trafica e bota as puta pra mamar Oba, trafica e bota as putas pra mamar Esse é o DJN, pique em GTA Oba, trafica e bota as putas pra mamar Esse é o DJN, pique em GTA Esse é o DJ Nicão, o QGT Ei, Jay Nicão! Lançou mais uma, né? Puta que vale o nível Brasil, não sabe isso, pô Papo de foda o Nicão que representa Bota ela pra mamãe chupando uma bala de menta Língua dá no grilo dela pra fortalecer o tesão Instrutor de sexo e ensinar tudo que é de bom Deixa ela nocauteado e fecha com chave de ouro Deixa ela nocauteado e fecha com chave de ouro Faz ela gostar que ela vai querer te dar de novo Vem pra base do Nicão que ele te ensina o que é gostoso Ai, gostoso Faz ela gostar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gostar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gostar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gostar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gostar que ela vai querer te dar de novo Vamo, vamo, tá podcast 11 só começando Só coreto, valeu! Oroguia safadinha hoje que to ver patento Oroguia safadinha hoje que to ver patento Vem chocando, 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 vem chocando. E o Nicão vai te empurrar Elas vão sentar E o Nicão vai te empurrar Elas vão sentar E o Nicão vai te empurrar Tu vai entrar na range, vou ver Chama as amigas Também pode Com um balão de um scanque É casa nada se envolve Então senta, senta Ford Ford Senta, senta Ford Ford É o DJ Nicão Que tá com a cintura Ford Ford Senta, senta Ford Ford É o DJ Nicão Que tá com a cintura Ford Senta, senta Ford Ford Senta, senta Ford Ford É o DJ Nicão Que tá com a cintura Esse é o baile do Nicão Eu sei que tu conhece Então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no início Tá usando lança E enquanto isso a tua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara, vai Então se prepara que agora é sequência de empurri Toma, empurri, toma, toma Toma sua gostosa, empurri, toma, toma Ele encostou no bailão Trouxe um gold pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança Cachorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Espirro lança Cachorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Vai dar uma puxada no lance Vem sentar na minha pioga Vai fora e joga Vai fora o lance Joga a chota Vai fora e joga Vai fora o lance Joga Ela vê o DJ Nicão Ela mela a calcinha na hora Ela vê o tijanicão, ela vê a calcinha na torre Bafog e joga, bafog e joga Só porrada de fengiste, bafog e essa espantaneta Vamo vamo, clima de baile, vamo você pôr de PESC11 É, tu quer ver, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Nunca fofo com a novinha, ela começou a rebolar Eu vou todo carinhoso logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela No talento eu vou descendo e bordo a barriga dela Quando ela já tá molhada, ela me pede depressa Só cavucada, cavucada, cavucada na buceta dela 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 Vuká, vuká, vukadão, vuká, vuká, vukadão Elas senta se acaba, vai descendo até o chão Vuká, vuká, vukadão, vuká, vukadão Elas senta se acaba, vai descendo até o chão VU QUÊ VU QUÊ VU QUÊ VU Tchool 참 Vivo, 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 cada um Vivo, 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 cada um Peguei minha X-Trem Botei os pentão de cem na minha PT É porque nós é o trem No baile é várias neném, o bom ao tá azer Você é princesa, depois que se envolveu não parou de dizer Oi que o Nicão é brabo, quer varuméota Tu brota no moão, só passa ar na pistola Tu quer os vapos, frente o sugueteiro Safadinha assim vai sentar pro morro inteiro Oi que o Nicão é brabo, quer varuméota Tu brota no moão, só passa ar na pistola Tu quer os vapos, frente o sugueteiro Safadinha assim vai sentar pro morro inteiro Oi que o Nicão é brabo, quer varuméota Tu brota no moão, só passa ar na pistola Tu quer os vapos, frente o sugueteiro Safadinha assim vai sentar pro morro inteiro Na camisa 10 já ir pro DJ Nicão porque ele merece É jogador caro Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai DJ Nicão, rebenta a minha xereca Mi maceta 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 Mi maceta. Vai Dj Niscon, se inventa minha xereta. E na vinha safada, o ju pode te engravida, quando anda a pote dela so até curtir a vida. Ela faz o macete na pica Ela faz o macete na pica Fica suave, hoje eu to na favela Sentado de DT, whisky, bolche Pique malvado, bigode amarelo No bolso ela gosta assim Papo de duas equipes Então você já sabe a proposta que eu vou te fazer Espera acabar o baile, te mando mensagem Tu vem pra base pra fuder Vai desliza na piroca dos cria do cor Seta, 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 seta pro loratio do bigode Seta, seta, seta pro loratio Vai desliza na piroca dos cria do cor Seta, seta, seta pro loratio do bigode Vai desliza na piroca dos cria do cor Seta, seta, seta pro loratio do bigode Seta, seta, seta pro loratio do bigode Seta, seta, seta pro loratio Toma essa filha da puta piroca, não é de marginal Se tu engravidar a culpa é sua não é minha Foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade que tu quer todos os trias Mas o Nicão que comeu a tua tcheca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Mas foi o DJ Nicão que comeu a tua tcheca Mas foi o DJ Nicão Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Mostra, você está curtindo O melhor baile da cidade Nigga com quem ta tocando putaria rola Fib, Nigga com quem ta tocando putaria rola Fib Cê tava novinha na ondinha do uísque, Cê tava novinha na ondinha do uísque Vai se abastecendo com uísque, toma um head bu, head bu que te da asa pra pousar no meu peru Vai se abastecendo com uísque, toma um head bu, head bu que te da asa pra pousar no meu peru Vem comem comem minha satasa, passa pra dead uísque Embrasadão de uísque, passa a visão ou na vinha qual vai ser Vamos foder, vamos foder, vamos fo, vamos fo, vamos foder Vamos foder, vamos foder, vamos fo, vamos fo, vamos foder A a a a que se cria, o uu 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 u Bota na bota, bota na bota, bota na buga Não fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Dá uma cacete, 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 dá É outra farralha de Deus, é só de pornográfico É puta rindo com medo de ouvir não DJ Nicão que sabotou, da puta, da puta, botou DJ Nicão que sabotou, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Tá, tá passando a tropa da balinha Tá, tá passando a tropa da balinha O da balinha é sapato e ele tá de passeio Tô louco, tô loucão de bala viajando na onda Vou tacar peru, vou tacar peru Vou tacar peru, peru nas piranha Vou tacar peru, vou tacar peru Vou tacar peru, peru nas piranha Ei, louca de bala, maluca de bala Ei, louca de bala, maluca de bala Dá bala pra ela, dá bala pra ela, dá bala pra ela, dá bala pra ela É hoje que eu explodo a porra da buceta dela Dá bala pra ela, dá bala pra ela, dá bala pra ela, dá bala pra ela É hoje que eu explodo a porra da buceta dela Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha, doidona de balinha Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha, doidona de balinha Só ela toma balinha que fica descontrolada Cheia de tesão, doida pra sentar na vara O Nikon tá te chamando pra fuder na madrugada O Nikon tá te chamando pra fuder na madrugada Desce na piroca, na onda da bala, sobe na piroca, na onda da bala Vai, sua safada, vai, sua safada Desce na piroca, na onda da bala, sobe na piroca, na onda da bala Vai, sua safada, vai, sua safada Marremoto na rua, hoje tem aventura Hoje avista nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui e por ali Porque o Nikon vive assim O band vive assim Vila velha eu tô assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta Ele é filho é foda Ele é foda O DJ Nikon sempre tem uma pepeca nova O DJ Nikon sempre tem uma pepeca nova Ele é filho é foda Ele é foda O DJ Nikon sempre tem uma pepeca nova Mandei o Uber buscar ela Cansado de dirigir De passada passa meu Mac Traz os dois lanches pra mim Porque essa vida de solteiro É foda mora sozinho Geladeira é só buceta Tô esquisado e do Boldin Mas agora o pai tá chato Tá escolhendo o memo Mas agora o pai tá chato Tá escolhendo o memo São duas por noite que o Nikon tá comendo São duas por noite que o Nikon tá comendo E crede na Cordinária Gosta muito de dinheiro Ela foda com vapor Com randinho com fomentão E crede na Cordinária Gosta muito de dinheiro Ela foda com vapor Com randinho com fogueteiro Ela foda com gerente Quer o frente o tempo inteiro Ela foda com gerente Quer o frente o tempo inteiro Empina essa bunda E joga o cabelo Empina essa bunda E joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu grilo Deixa eu passar a ponta do bico no seu grilo Empina essa bunda E joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar ponta do bico no seu grilo Deixa eu passar ponta do bico no seu grilo Vida louca do perigo, com meiota atravessado Curtindo a onda do louço, ela já cola do meu lado Geral já tá ciente que ela gosta do perigo Vem pro baile de vitória Só pra dar pros envolvidos Ela sarra no bico, ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Ela sarra no bico, ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Ela sarra no bico, ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Vamos que vamos, valeu? Vamos acelerar mais um pouquinho aqui Valeu, mas antes de eu acelerar aqui, quero deixar um forte alô aqui pra rapaziada Blackboard Surve Olha o mano de Josafá, sempre deixando forte, patrocínio do DJNCão Oficial, valeu? Tropa da VS Multimarcas, patrocínio oficial do DJNCão também, valeu? Feita de time na VS Multimarcas, valeu? E vamos acelerar mais um pouquinho aqui, valeu? Dois piquezinhos num podcast só Geral se amarra também nesse piquezinho acelerado aqui Bitzinho novo, rapaziada Espero que vocês gostem e vamos que vamos Mais um sacode foi dado Vamos que vamos DJNCão não te ama Não te, não te ama DJNCão não te ama Não te, não te ama DJNCão não te ama Mete pra você Os amigos não te ama Mete pra você Patrocínio lança Só pra poder te comer Patrocínio lança Só pra poder te comer DJNCão não te ama Mete, mete pra você Os amigos não te ama Mete pra você Patrocínio lança Só pra poder te comer Patrocínio lança Só pra poder te comer As meninas da quebrada De ponta a ponta Adere a massa Bafaro lança Da onda da bola Quando balança Estrega a jaca Se rasga e mama Balance e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e transa Tem do bico verde Balala e consta Acende um do verde Da mariguana Balance e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e transa Tem do bico verde Balala e consta Acende um do verde Da mariguana Balance e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e transa Tem do bico verde Balala e consta Esse é o podcast último. Corre de mara, tá? Doidinho pra ver o seu piscinho no peito. Doido pra conhecer a sua habilidade. Me disseram com a boca, você tem mais jeito. Na hora de sentar, tu já sabe a maldade. Então vem meu amor, fica de juízo. No beco da favela vai ter sacanagem. Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo. Aí tu acelera e vem no nível rápido. Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra nem deixar confuso. Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra nem deixar confuso. Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra nem deixar confuso. Mede boca, mede boca, mede boca. Banho de boca, 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 banho de boca A zoelha piranha e cai de boca no meu pirão Mava, mandava, mandava mó tempão, discutindo a relação Então decidimos terminar Sei que algumas vezes eu te deixei na mão É que eu não nasci pra me apegar Desculpa novinha, não foi culpa minha Por favor não me chame de careta Se eu te magoei, tá na minha natureza Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Nós é vagabundo e vagabundo não namora 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 Nós pode com todas elas Alô filhão, nós tá fora Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga, ainda como as amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem contato assinado com ninguém Cê bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cê bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Vem campinha, que vem Cê foi de quente, longe, meu Muito vitivado, sopa fichava, vem De tarde, tarinha, ela vem, 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 vem De tarinha, ela vem, 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 vem Elas ficam de quatro, de saia e sem calcinha Elas ficam de quatro, de saia e sem calcinha Elas tão metendo bronca, elas querem o esprega, esprega Elas tão metendo bronca, elas querem o esprega, esprega Já tô indo sem calcinha, já tô indo sem calcinha Pega na minha sereca 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 Um dia rola social Novinha piano, 50 e ca no bão Ózinha batica teca no pau Vai 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 Fica na série que vai 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 Fica na série que vai 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 Fica na série que vai 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 Esse é o novo passinho, é muito maneiro Que o moleque lançou aqui no Rio de Janeiro Virou moda na favela e o Alexandre manda sim Virou moda na favela e o Alexandre manda sim Edgenicão Virou moda na favela e o Alexandre manda sim Virou moda na favela e o Alexandre manda sim Guali, 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 gu Eu vou jogar a sua calcinha no fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou esplanar pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na nete todo mal que eu te fiz Eu vou jogar a sua calcinha no fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou esplanar pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na nete todo mal que eu te fiz Eu vou jogar a sua calcinha no fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vamos, 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 vamos Esse foi meu podcast 11, valeu! Vou ficando por aqui Quero agradecer ao geral que escutou até o final E desculpa pela demora Mas tá aí na pista, família Compartilha com o geral Marca lá no Instagram que eu vou repostar de geral Valeu, tamo junto Até a próxima, família!